Beleza João Miguel? Começou mais um vídeo no canal. Vamo lá João Miguel, Miguel com a sua site. Vai ser legal. Vai todo mundo. Casquinha. Vamo lá. Vamo lá no mercado. Olhar os preços. Porque hoje em dia não tá dando pra comprar. Vão olhar rápido e sair. Vai, então é mais 5, mais 5, mais 2. Ah, deve ser 25, mais 5, mais 5, mais 2. 17. 27, olha lá. 2, mais 2. Ah, lá tem o 17. Mais 2, mais 2. Tem uma fai grátis aí. É, mais 2, mais 2. Vai, fruta, fruta. Vai tirar uma foto com ela aí, ó. Não, cuidado com ela. Vamo aqui no macro. Vamo aqui no macro. Vamo aqui no macro. Tanta coisa, né João Miguel? É, tem nada. Tanta coisa que tem, né filho? Olha só. Hum, que delícia, hein? Experimente. Abre aí então pra experimentar. Tá falando experimente? Não pode não. Pode não, né? Tem que abrir o tarro, né? Olha só, olha só. Olha os preços aí, ó. Tem que comprar chocotone, panetone. Ah, tem nada. Ah, tem nada mais. Olha lá, ó. O Miguel tá no campo de futebol aí, ó. Vai fazer um gol aí pra nós? É. Olha só. Gol! Laço Vamos ver pra cá Hoje é um vídeo meio daquele jeito Olha aqui, olha ali Confira aqui, confira ali Colchão Vamos ver Pipoca de chocolate ele achou aqui Ah, eu sei lá Eu não gosto dessa pipoca, muito doce Gosto de pipoca salgada Cada um, cada um né João Miguel Nossa, que monte de pipoca Barbaridade Meu pai, olha Deu um tiro nela Vixe, é carrapato, credo Vamos pra lá Está enfeitado aqui o mercado Vamos ver o refri aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui, preço Vamos ver Tá bom, tá sim Olha pessoal, quem vai comprar coca aí Duas coca, duas fanta, 5,25 Depois o macro nem paga Paga sim, tá bom Olha só Que infinidade de coisa, gente Olha só A criançada ficou lá Tchau pra vocês Aí, quem gosta de fazer caipirinha Mas é melhor não, viu gente Isso aí é meio complicado pro fígado Vamos aqui agora na área de perfume Corredor cheiroso Ruxinha, tomar banho Sabonete Pasta ali, creme, shampoo Mais sabonete Carro zero Comente sua chance de ganhar Será, Vitória? Tá indo Olha o look desse cara aqui Olha o look dessa menina aí Vem vendo E aí, rapaz Beleza? Tá gostando aí do passeio no mercado? Tô Muita coisa aí pra você ver Olha a passa de dente Nossa, do seu tamanho é a passa de dente? Esse é o dente Miserum É grande Sumiram pra lá já Deixa o Miguel lá Dá um zoom aqui Escadinha Pronto, pode descer agora Vou aqui Antene Faz um ar de danada no mercado Faz um ar de danada Aqui Escolar as dentárias Vamos lá, Jamig Vamos lá Aí, ó Criançada Pais Pais novatos Mães Fraldas Tem pra caramba aqui, gente Desculpa interromper Vamos lá, Vitória Deu uma parada aqui Vamos lá Aí, o papelão Desculpa interromper, gente Não, não tem problema Vinha aqui Não, vai sujar você Não vai Depois você fica Vai Fica preso aí dentro Olha o desenho da Vitória Vai Foi, pronto Beleza Ó, gente Outro colete Ah, outro colete É que eu fiz um colete Pra ele de papelão, gente É, dá pra levar, né Ficou muito bom Aquele colete lá Falta Não vou nem pintar Ficou tão bom Ficou bonito Não Deixa a cor Da cor natural mesmo Uma infinidade de coisas Champuzinho pra Venezinho Talquinho Sabonetinho Sente coisa Nossa, fazia muito tempo Que a gente não via Nesse macro aqui Esse aqui é o macro Da Raposo Tavares Pronto, olha lá Acharam até um jeito Agora dentro do mercado Brincar de esconde Brincadeira das antigas, hein Aí Quem gosta de energético Aí, ó Amostra energética E aqui Baldes Aí, pessoal Sei que tem Bastante goteira No rancho Olha a solução Pra goteira Manda de balde Olha a bagunça Tua criançada aqui Olha o girassol Que bom Vamos ver Deze reais Arroz Camil, Camil Olha lá Arroz com O amigo O amigo do Edu Comprou lá nos Estados Unidos No Orlando Camil Aí Edu Coffee Ao mesmo preço aí De Orlando Esse macro aqui É bem maior que o outro Da cidade Esse da Raposo Tavares É bem maior do que o lá Da cidade lá Muita coisa Muito grande De criançada Sumiu Gosta de tomar vinho É aí vinho Pra todos os gostos Pessoal Deixa eu ver o preço aqui De água tônica Ó Tá vendo aí né Água tônica Um litro Sete e oitenta Aqui Carrefour a gente paga Seis e noventa e nove Aqui tá sete e oitenta Apareceu os dois Pessoal Aqui ó O verdadeiro Cheirinho Pra banheiro Coala Da hora Esse cheirinho aqui Você pode deixar o banheiro Daquele jeito Você dá uma gotinha Dessa aqui Você quer dormir Dentro do banheiro Até É o cheiroso Que fica Vamos lá Continuando a gravação Aí Com vocês Uma coisa que eu vi Que tá com preço bom Aqui gente Nesse papel aqui Esse aqui Dezesseis unidades Dezenove e noventa Tá Dentro dos padrão Porque Geralmente Dezesseis rolos Dezenove reais Geralmente em outro lugar É pra estar uns vinte e cinco Entendeu É quase dez reais a mais Dezesseis rolos Você vai pagar vinte e seis real Em outro lugar E tá Vinte né Aqui ó De sabor em pó líquido Todas as marcas Não Várias marcas Aqui todas as marcas Tem bastante marcas Bastante opção Água sanitária Pra matar bactéria Amaciante E os bagunceiros Chegou Aqui agora Setor de Detergente Deixa eu ver É limpal Dois vinte e cinco É o que a gente usa É o limpal Vamos dar um empilhadeiro Aqui Pão de chão Cabide Coxinha Esponja Sabão de pedra Aqui IP que a gente usa Cinco pedra Treze nove nove Abril Três e oito Vamos ver os preços Dos álcool Aqui agora Se fosse setenta Por sinal Quarenta e seis Se fosse setenta Por sinal Estaria barato Oito e oitenta Nossa Setenta Oito e oitenta Aqui É Quarenta e seis Por isso que está mais barato Para a vitória Gostei Quanto Bonitinho Gostei Legal Deve fazer um enfeite Para o Natal 69 Rafa térmica Dia 31 Cadeiras Oi Vem o maior ativo Olha aí Rock Marlboro Ventiladores E muito mais É só finalizar esse vídeo por aqui Tem umas músicas aqui Vou dar direito a autorais E vamos lá Até mais Beleza Até mais